Olá, gente! Estou aqui mais uma vez fazendo esse vídeo e dedico para todos que me curtirem, principalmente para aqueles que amam. A música é falando sobre amor. E se você ama, cuide, com carinho, porque amor verdadeiro é muito raro. Então aqui fica o meu abraço a todos que me curtirem. O meu muito obrigado! O amor é feito um dia que começa a amanhecer A beleza e a poesia, a paixão do bem querer Meu amor é água doce Mais profunda do que o mar Tão imensa e tão sincera Que é difícil de explicar Meu amor é uma aquarela De alegria e devoção Tem as cores da esperança Tem as notas da canção Meu amor é verdadeiro Meu amor é pra ficar Vou gritar pra o mundo inteiro Que eu sempre vou te amar Quero ser um amor Todos os minutos e segundos Com o teu amor enfrento a vida Enfrento o mundo Quero ser um amor Só você me traz felicidade Com o teu amor me sinto Gente de verdade O amor é feito um dia Que começa a amanhecer A beleza e a poesia Da paixão do bem querer Meu amor é água doce Mais profunda do que o mar Tão imenso e tão sincero Que é difícil de explicar Meu amor é uma aquarela De alegria e devoção Tem as cores da esperança Veja notas da canção Meu amor é verdadeiro Meu amor é pra ficar Eu vou gritar pra ficar Vou gritar pra o mundo inteiro Que eu sempre vou te amar Quero ser um amor Todos os minutos e segundos Com o teu amor enfrento a vida Enfrento o mundo Quero ser um amor Só você me traz felicidade Com o teu amor me sinto Gente de verdade Quero ser um amor Todos os minutos e segundos Com o teu amor enfrento a vida Enfrento o mundo Quero ser um amor Só você me traz felicidade Com o teu amor me sinto Gente de verdade Quero ser um amor Quero ser um amor Quero ser um amor Todos os minutos e segundos Com o teu amor enfrento a vida Enfrento o mundo Quero ser um amor Todos os minutos e segundos Com o teu amor enfrento a vida Enfrento o mundo Quero ser um amor Só você me traz felicidade Com o teu amor Quero ser um amor Só você me traz felicidade Com o teu amor me sinto Gente de verdade Quero ser um amor Com o teu amor Quero ser um amor Quero ser um amor Quero ser um amor